Galera, finalmente chegou a noite, que a gente tava tão esperado, que a gente... Porque assim, gente, aqui a gente grava muito, né? Então hoje vai ser o dia do filminho, e a gente escolheu o filme de terror. Eu odeio o filme de terror. É muito que você escolheu o filme de terror. Mas eu tô empolgada só pelo fato do Climinha. Não é o Climinha? A gente nunca juntou o pessoal só pra assistir filmes. É, tipo assim, podia ser um filme de comédia pra gente vir? Podia. Mas qual graça teria? Mas qual graça teria? Se não fosse a gente assim, ó... Então, amanhã o Peixe, a gente tá atrasado. Tá todo mundo lá embaixo esperando a gente, tipo, pra assistir o filme. Todo mundo mandando mensagem no grupo, que a gente tem um grupinho, né? Mansão de Natal. E a gente vai descer, que a gente tá atrasado, porque a gente tava fazendo o que, Peixe? A gente tava... Uma geladeira aqui. Olha aqui. E tem água, mas eu não vou mostrar, porque é muito lindo. Mas deixa eu beber um pouco da água, por favor. Agora a gente... Agora a gente vai descer, vamos lá. Será que tá todo mundo lá embaixo mesmo? Porque eles tão metralhando do nosso WhatsApp. É assim, ó. Do nosso WhatsApp. Tá como? Tá travando o WhatsApp. Quero me travar o WhatsApp? Quero me travar o WhatsApp. Quero me travar o WhatsApp? Tá bom, então vamos. E aí, caramba, vamos nessa. Ah, família toda reunida aqui, que que é isso? Falaram que você ia pagar o jantar pra gente. Eu vou pagar o jantar? É. Gente, tá todo mundo reunido aqui na salinha, que nós vai assistir um filme agora. Vamos fazer votação pra ver se vai ser mesmo de terror? Votação, votação. Ah, não, sempre é terror. Não, sempre é terror, não. 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 Tem que ter amor. Eu acho que o Fogano ali quer assistir terror só pra ficar agarradinho. É, Lucas. Ele curte namorar. É terror? Não vou assistir. E essa garoa? Sua avó quer dizer realista. É que eu achei que ela é filme de princesa, que eu adoro. Ele é um príncipe. Eu tenho medo, amiga. Ele é alguém amigo. É filme de princesa. Eu acho que ela é de princesa, eu vim toda a caráter já, entendeu? Acho chique. Eu apoio a gente assistir Barbie e as doze bailarinas. Eu também. Irmão do Jorão. Icon Musical. Vai, vai, dança. A Lola. Um, dois, três. A gente é amigo deles, né? A Lola começou. Tá, então, pera lá, pera lá. Qual o gênero você quer do filme? É... Ó, filme de bolsa ou filme de criança que caga na calça? Princesa. Filme de princesa. Que? Você assistiu Enrolados com ele ontem? Sozinhos? Não! Enrolados com o cobertor? Ele é garanhão. Você? Quero o de desenho animado. Quero o de terror, mas só se for com gente do lado. Ele disse. Você é o quê? Terror. Três. Quatro. Nossa, ela tá contando com as duas mãos, quatro. Amiga, eu tô com muito medo, quero princesas. Três princesas, quatro terror. Eu quero terror. Três princesas, cinco terrores. Eu quero um filme de rames. De free five, brincadeira. É terror. Vou ter. Ah, eu vou pela maioria, não é terror? Valeu, eu vou ter. Eu quero um filme de alomante. Eu não vou ter. Vamos lá, mas não tem? Vamos lá, mas não tem? Um, dois, três e... Terror! A cara do Pedro de felicidade. Uma decepção. Vamos ligar a TV, por favor? Geralmente, pra não quiser assistir uma TV, você precisa ligar a TV. Liga, 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 liga. Duas palmas. Ah, meu Deus! Eu não acredito. Ah, não. Gente, mas assim, essa sala que a gente tá agora, nesse momento que a sala é poltronas, né? Ela não tem nada a ver com o climinha que a gente tá criando, porque olha o céu, todo estrelado. Ah, não, eu já acredito. Vamos apagar as luzes? Climatizado! Climatizado! Vai ter festa hoje. Agora eu quero saber uma coisa. Quem vem sentar com quem aqui? Ai, papai! Eu não tenho ninguém. Eu já peguei o meu lugarzinho aqui de calminha. Meu Deus! Você se basta, né, amiga? Lola, sentava com gente, poxa. Ai, desculpa. Tá bom. Vai. Eu quero sentar do lado da minha amiga Luísa. Não, você vai sentar aí mesmo, vai. Por quê? Porque eu quero que você senta aí. Ai, eu saio do lado de vocês, então. Tá bom. Então, ó, senta aí, Lucas aí, por favor. Sente aí, Lucas. Vai, então, Ingrid, Lucas aí, Foganora e Vavá. Vai mais perto, que a gente não tá com muito lugar. Vai, a gente não tá com muito lugar. E eles tão combinando de blusa rosa aqui, meigo. Não, sai, Isa. Por quê, amiga? Porque a Isa é com o Gotinho. Ai, eu tô sobrando. Vai, senta com o peixe. Mas não cabe? Cabe, amiga, cabe. A gente vai, então. Não é, eu vou explicar. Aqui minha bunda é muito grande. Se a gente ficar aqui, não vai caber. A ideia é maior. Tá, então senta ali, tô com a gente aqui. Amiga, pode ser você não perde. Tem um peixe, tem um peixe pra casa. Tem um peixe, pode ser sobrado no lugar pra você aqui. Tá bom, peixe, eu sento com você, já que você tá implorando muito. Você tá implorando? Não. Ele tá aqui, amiga. Ele falou, você adora. Então eu vou sentar com o meu amigo Leop. Calma, peixe, calma, peixe. Calma, peixe. Foi ela que falou, minha amiga também. O que que não pode dar problema dele? Ele tá me dando um pouco certo, eu tô fazendo umas cantadas. Eu falei assim, tô com frio. Ele falou, deixa que eu descanso. Posso falar uma coisa? É que a gente tá gravando um vídeo aqui de competição de cantada. O que? Aqui, né? Olha a câmera, é trollagem. É trollagem. Tá, qual o filme? Meu medo. Você não quer amiga? Não, bota o meu medo. É declarada a palavra dela. Gente, a minha amiga tá sobrando e o level também. Tão sobrando. Olha a pele do anjo. Eu já falei que eu me bato. Tenta ali com o level, Lorela. Eu acho que sobrando é uma palavra muito forte. Eu diria ímpar. Gostei. Porque vocês podem perceber que aqui na moção é tudo muito encaixado, né? É par. É saco. Valeu, Luísa. Galera, a gente tá assistindo aqui. A gente deu uma pausa porque tá dando muito medo, eu juro. Tá com medo, amiga. Nem conversou direito. O que que eu pergunto, Luísa? E aí vocês aí? Como que tá dando medo? Como que tá dando medo se tá no trailer ainda? Como assim? Brincadeira. Mano, tá dando muito medo nessa parte que a gente tá aqui, que é uma parte do túnel. Quem já viu o It, comenta aí se vocês ficaram com medo na parte do túnel. Eu fiquei. Ficou? Mentira, não tenho medo. Eu pergunto. Eu pergunto se você não for assistindo, filho. Eu pergunto. Me dá um resumo do começo. Me dá um resumo do começo do filme, por favor. E vocês, dá um resumo do começo do filme. O começo do filme é isso aí. É quando um palhaço entra no bueiro. Não, é quando é o menininho lá de casaco. É o Jorge. Ele cai no bueiro. Deixa eu falar. É quando eles são no negócio. Glória, ninguém te fez. Ela compreendo tudo. A Lola é a única que assistiu. Tô zoando, gente. Tô zoando, tô zoando. Mas deixa eu falar, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Porque é... Não faz sentido eu fazer vlog do filme. Eu já fiz vlog do dia inteiro. Por isso que eu vou finalizar. A gente vai assistir agora de boinha. Depois eu conto pra vocês como foi. É isso. Se inscrevam no canal que tem vídeo todos os dias. Sem falta. Tem vídeo. Então se inscreve. Deixa o like. Se inscreve todos nós no Instagram. E eles tão quase me matando. Porque eu dei pausa numa parte que dá muito medo. Então, tipo... Vamos, amiga. Vamos logo. Vamos, vamos. Então dá tchau, gente, pro vídeo. Tchau. Dá tchau pro vídeo. Tchau. E é isso, gente. Um beijo. Se inscreve no canal. E é nóis. Tchau.